Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica Reis, seguirei dando continuidade à série de vídeos sobre como fazer os diversos vistos para residente em Panamá. E se você quiser saber mais informações sobre morar em Panamá, se inscreva em nosso canal para acompanhar os futuros vídeos. E querendo aprender como ganhar dólar morando em Panamá ou em qualquer lugar do mundo, é só clicar no primeiro link da descrição. Vamos dar sequência falando dos vistos que estão dentro da classe razões religiosas. O Panamá oferece diversos tipos de vistos para estrangeiros que desejam trabalhar no país. Autorização de residente permanente na capacidade de autoridades, ministros, rabinos, pastores, líderes ou religiosos de outras denominações ou associações religiosas. Artigo 8. Os estrangeiros pertencentes à igreja, missões ou comunidades religiosas devidamente reconhecida pelo Ministério do Governo registrado no Registro Público do Panamá. Para além dos requisitos comuns estabelecidos no artigo 28 do Decreto da Lei nº 3, de 22 de fevereiro de 2018, exceto para o depósito de repatriação, o requerente deve fornecer os seguintes documentos. Nº 1. Poder e requerimento. A procuração deve conter o nome e a nacionalidade do país do requerente. 3 fotografias. Cópia devidamente conferida do passaporte. Nº 4. Certificado de Registro Criminal. Nº 5. Certificado de Saúde. Nº 6. Cheque visado de 250 dólares a favor do Tesouro Nacional. Nº 7. Formulário de Declaração de Histórico Pessoal. Nº 8. Carta do Exterior emitida pelo Conselho, Igreja, Denominação ou Associação Religiosa, onde menciona a estrutura hierárquica da igreja ou associação, que designa o requerente para o território nacional especificando a sua missão e o número de igreja ou missões estabelecidas no Panamá. Nº 9. Carta de Responsabilidade emitida pelo representante da missão no Panamá, onde consta quais os serviços que presta, indicando o local onde irá desempenhar as suas funções, que o requerente pretende manifestante permanecer permanentemente no país, os recursos com os quais substituirá, a quantidade e a peridiosidade com que quem irá recebê-lo, especificar se eles vêm de fontes estrangeiras ou são pagos em Panamá, e o compromisso da missão de assumir as despesas de repartriação uma vez completar seus serviços no país. Nº 9. Título ou estudo que o credencia. Nº 11. Apresentar cópia dos status de organização ou entidade religiosa, indicando o plano de promoção religiosa e ser realizado na igreja ou missão. Detalhe explicando o tempo, lugar, atividade, beneficiário e objetivo do mesmo. Nº 12. Certidão de regularidade emitida pelo registro público, declarando que a igreja ou missão está devidamente registrada em nosso país e o nome do representante legal. Nº 13. Declaração de rendimento ou arquivo do Fundo de Seguro Social desde que receba fonte de renda panamenha. Nº 14. Cópia do cartão de identificação pessoal emitido pela igreja ou grupo religioso a que pertence. Para solicitar a permanência, serão apresentados os requisitos anteriores, com exceções do certidão de registro criminal e cheque. Lembrando que você deve sentar com um advogado panamenho de confiança para decidir qual é o melhor visto para o seu caso. Ah, e não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que acharam do vídeo. Adoro receber o feedback de vocês. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.